Com esse equipamento, a gente foi capaz de tirar várias fatias óticas da estrutura 3D. Eu mexendo nos diversos planos focais, a gente consegue investigar detalhes de uma célula, de moléculas dentro dessa célula e assim por diante. Na verdade, a célula não está sozinha. Ela está imersa numa cola biológica, que a gente chama de matriz. E essas moléculas da matriz não são somente o suporte físico da célula, não é só o arcabouço do tecido. Na verdade, é também uma fonte de sinais. A gente usou técnicas bastante avançadas de microscopia, microscopia eletrônica e microscopia de fluorescência, de bastante resolução. Então, a gente conseguia ver estruturas celulares numa escala nanométrica. Com essa microscopia, a gente conseguiu enxergar que existe uma rede de filamentos, que é o citoesqueleto, que conecta a superfície da célula, que está em contato com a matriz, com o núcleo da célula, fisicamente. Então, a célula consegue sentir se o seu ambiente está mais ou menos rígido, por exemplo. E ela modifica o seu comportamento de acordo com essas propriedades físicas do ambiente. E aí a gente acredita que esses cabos que atravessam o núcleo, que vem lá do citoesqueleto, têm uma função nesse sentido. Essa é uma placa de cultura de células. E essa cultura aqui é uma cultura convencional, que é essa bidimensional, a 2D. Então, as células crescem em monocamada, então uma camada só, cobrindo a superfície dessa placa. Cada uma dessas estruturas aqui é uma célula. E na parte mais central tem o núcleo dessas células. Então a gente consegue ver aí células individuais. Certamente não corresponde, não recria o que você tem em uma situação no organismo. A vida é tridimensional. E a cultura bidimensional é onde tudo começa, até para a cultura 3D. É aqui que a gente faz as nossas culturas 3D. Na cultura tridimensional, a gente coloca também um gel, que é a matriz celular, que dá suporte tridimensional à cultura. E a gente bota as células aqui individualizadas. E aí cada célula individualizada vai se dividir e vai formar uma estrutura multicelular no final. E essa estrutura multicelular se assemelha bastante com o que a gente vê em vivo. Na tela tem duas estruturas. Cada estrutura é formada por muitas células. Quando eu mexo no foco, você consegue apreciar a tridimensionalidade dessas estruturas. A novidade principal do trabalho, o grande mérito dele, foi somar essa cultura tridimensional com técnicas muito avançadas de microscopia. A microscopia de florescência é uma das ferramentas que a gente utiliza para ver as estruturas tridimensionais. Mas nesse caso, as células estão mortas. Elas passam por um processamento químico, congela elas na situação que ela está. E a gente consegue corar componentes da célula. E aí a gente usa essa técnica de microscopia de florescência para ver esses detalhes, né? Ver o núcleo da célula, enxergar o contorno da estrutura, moléculas, compartimentos celulares. O nosso laboratório foca na glândula mamária, né? A glândula mamária é de extrema relevância reprodutiva e também ela tem uma relevância do ponto de vista de saúde pública, porque ele é um órgão que é afetado por câncer. Acaba sendo, então, uma ferramenta muito poderosa para quem quer entender essa relação da célula com o seu meio. No câncer, o que ocorre é que essa comunicação é aberrante. Mas a gente acredita que, para entender o câncer, é fundamental entender como as coisas funcionam numa situação mais fisiológica, sem doença. Esses modelos de cultura 3D não são somente relevantes do ponto de vista de a gente tentar mimetizar o ambiente dos órgãos no laboratório. Tem também a engenharia tecidual, né? Que é a produção de tecidos em laboratório, para reposição de tecidos, para terapias. Uma outra coisa que é importante, drogas são testadas com animais de laboratório. Mas a gente tem que minimizar o uso desses animais. E eu acredito que a cultura tridimensional e a evolução, cada vez esses modelos estão ficando mais aprimorados e mais avançados. E eu acredito que o caminho seja esse. Legenda Adriana Zanotto